O chão pode ser céu No canto ao lado Que tece o infinito Em parceria Está, e voa, e pousa E nesse estado Um par, sem outro par O que seria? Asas e pernas traçam Sempre o fardo Moldando a cor da noite E o sol do dia E assim talvez Pra velar do vento O seu açoite Da paz Deixando eventos amecer O mágico pulso De um catamento O que seria? O que seria se faltasse o vento? E a brisa Sem o mar Seria o teu E cai a tarde E novamente E novamente A noite Vem Pra velar do vento O seu açoite Da paz Deixando eventos amecer O mágico pulso De um catamento O que seria se faltasse o vento? E a brisa E a brisa Sem o mar Seria o que Poder разные Del P1 P1 O G1 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 www. G1 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 Legenda Adriana Zanotto